A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Legal, vamos lá, um toque a mais. A Ana já está aqui conosco, já vamos colocá-la na conversa, porque hoje, Totó, a gente vai falar sobre pintura e suas magias numa obra. Magias, porque olha só, antes de começarmos até a exibir as imagens que a Ana separou pra gente, eu gostaria que a Ana explicasse por que até dessa brincadeirinha aí que eu utilizei, né? A pintura e as suas magias, porque é impressionante, né? É, transforma o ambiente, né? O poder que a cor dá na dimensão, na extensão, são vários os recursos da pintura pra dar cara, que é aquilo que toda semana a gente fala, né? Deixar o seu ambiente com a sua cara. Ana, por que que a pintura tem tanto poder? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tati, Totó e todo mundo. Eu escolhi falar da pintura hoje, porque eu acredito que ela é um recurso muito prático, econômico, que pode se dar com vários efeitos. Extensão, continuidade, destaque, camuflagem, e até, às vezes, a única coisa que sua casa está precisando é de uma pintura novinha em folha. Então, esse é o assunto que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Maravilha! Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, exemplificar o que que a... Agora sim, a gente vai utilizar as imagens que a Ana separou pra gente. Vamos começar com essa daqui, que numa obra é utilizado o recurso da geometria. Isso. Eu, particularmente, achei um charme. Também. Comenta pra gente, Ana. Aí foi uma sala de fisioterapia, né, onde fez as divisórias de drywall. E a pintura, com esse desenho geométrico, foi um jeito de dar uma informação estética pra essa recepção. que ela aparece também na sala, onde acontece o atendimento de fisioterapia. E essa angulação, tudo isso é feito com fita crepe, exige muito capricho e cuidado do pintor, mas cria-se uma composição muito interessante, encanta as pessoas e tem um custo baixo. Aliás, você tocou num ponto essencial, que é o custo baixo, né? E um outro ponto, o capricho do pintor. De verdade. Porque se você não acertar na mão de obra... Um bom profissional pra isso, né? Uhum. Muda tudo. Nós temos aqui uma outra aqui, que é essa aqui, né? Isso. E o interesse de atrair os nossos olhos pra uma parte específica. Esse bloco, essa cobertura, esse pórtico, vamos colocar assim, estava na cor branca e cinza. E aí, eu criei esse bloco amarelo, criando um destaque pra área do caixa. Então, ficou bem mais interessante. É a cor da empresa. Então, isso ficou uma loja muito mais charmosa, trouxe esse destaque com um bloco amarelo. Maravilha, né? A gente tem uma outra imagem que também se utiliza do recurso pra destacar, né? Pra chamar a atenção. Que é essa aqui. E aí, também, um antes e depois. É uma sala de psicologia em Campinas, onde as pessoas também não querem gastar tanto, né? Num imóvel, às vezes, do outro. E aí, eu criei esse recurso, onde eu pintei o nicho que tinha na parede. Na cor amarela também, por coincidência. Um amarelo mais mostarda, esse. E aí, criou esse fundo pra colocar livros e objetos na psicóloga. E acho que ficou muito interessante, né, Totó? Às vezes, a pessoa fica esperando um móvel que vai fazer... É encontrar aquele móvel. Isso. Do jeito que tá na... Ela escondeu o rio, escondeu toda aquela bagunça que tava ali, que a gente pode ver na foto no antes. E no depois, ela só colocou uma cor e fez dali praticamente um móvel naquele canto. Verdade. Ficou muito show de bola, Mel. Uhum. Mas dá pra esconder também, igual aqui nessa imagem? Dá, sim. Aí, nesse exemplo, na sala de podologia, onde aparece a recepção, eu passei a mesma cor nas paredes e nas portas. Então, essa parede do lavabo, essa porta do lavabo se camuflou na parede em que ela está, na cor bege. Fica só o relevo da porta, mas camuflado tudo na mesma cor. Se ela fosse branca ou qualquer outra cor, ela teria muito mais aparição. E eu quis camuflá-la. Maravilha, hein? Tem um caso aqui, tem um caso aqui que ela alonga o cômodo. É isso mesmo? Isso. Nesse projeto, que não é de minha autoria, eu só executei a obra, esse recurso de trazer a parede ao fundo e subir com a pintura, ou do forro, descer para a parede, é um jeito de alongar o ambiente. Então, cria um efeito muito interessante com essa continuidade. A pintura no forro, descendo para a parede, onde vocês podem ver essa faixa vermelha. Essa obra tem sido um estudo de casa aqui para a gente, uma casa. Semana passada a gente falou do piso, do recurso ali, daquele piso. Hoje a gente está falando da pintura. Muito bacana, hein? Que isso. Pois não, você ia falar alguma coisa? Não, não. Eu continuei. Vamos falar do cimento queimado agora, que esse eu acho muito legal. Eu lembro quando eu era criocinha, que usava isso no piso, né? Colocava vermelhão. Na casa da minha avó tinha isso. Então, e parece que está voltando. Está voltando. Ó, vocês falaram de memória afetiva aí, né? Com os materiais e etc. Aqui nós temos dois exemplos em lugares diferentes, tá? Onde foi usado o recurso da impressão de cimento queimado. Isso, quando a gente quer remeter ao cimento mesmo, é interessante que se use algum tom de cinza. Como foi usado aí nesses dois exemplos. Mas isso pode, esse efeito, pode acontecer com qualquer cor. É questão de preparo e também de mão de obra, tá bom? Tem se usado muito, fica realmente muito interessante. Desde que esteja alinhado com o projeto. Mas aí, e é um dos recursos mais usados ultimamente, é o do cimento queimado através da pintura. É muito show, né? Resgatar esse tipo de coisa. Não, e dá muita personalidade, né? Sim, verdade. Eu, particularmente, acho que para algum canto da casa, ok. Porque eu acho que é um pouquinho mais masculino essa opção. Mas em alguns cantos da casa, como uma área gourmet, aí eu já gostaria. Estou falando pessoal, viu meu gosto. Ah, não, sim, nós entendemos. Não tem nada de mais isso. Agora, Ana, seguindo aqui, ó. Recursos de colocar a cor em detalhes, para dar toda a diferença. E também algo que eu, particularmente, fiquei, assim, muito curiosa. Que é fazer da pintura a cabeceira. Inclusive, no final de semana, eu vi uma foto assim no Instagram. Corri e mandei para a Ana. Falei, olha aqui, Ana, o assunto que a gente vai falar terça. O que fica essas duas opções, Ana? Tá. Nessa questão aqui que a gente está falando, que são os detalhes. É de pintar o mobiliário. Aí era um carrinho de ferro, né. E fazer a cor nesse ambiente que era muito... Só trabalhava no cinza e faltava alguma informação de cor. Eu identifiquei. Eu trouxe a pintura para metais. É importante lembrar que a tinta que pinta a parede não é a mesma tinta que pinta metal e madeira. Isso também é uma coisa que afeta bastante. Um tipo de tinta que cai muito bem para fazer a pintura de móveis metálicos é a automotiva. Ela tem uma secagem mais rápida e um acabamento muito bom. Mas aqui eu quis trazer a cor, esse verde limão. Esse salão de beleza. E ele trouxe um refresco para o ambiente muito saudável. E como vocês podem aí comparar, né. Ficou muito mais alegre também. E na cabeceira... Oi? E na cabeceira... A foto de mim está bem chata. Isso, é verdade. E na cabeceira, nesse projeto, fosse através da cor verde também. O interessante é que fique a 1,40 do piso. Mas eu vou mostrar um exemplo do como se faz aí. Exige capricho do pintor. É um dos pontos. E esse que ficou pronto esses dias, né. Eu pedi até para filmar esse como fazer aí, fotografar, numa cor mais sóbria. Onde ainda vai ser produzido esse ambiente com uma prateleira em cima da cabeceira, com quadrinhos. Mas para o programa eu consegui mostrar o exemplo aí e o passo a passo também. Olha lá, gente. O Augusto, um pintor aí meio de confiança, fazendo a pintura da cabeceira. 1,40 do piso. A altura dela é uma altura meio que padrão de cabeceiras, independente do material. Fica muito charmoso. Também é um recurso, como eu falei, prático e com custo baixo. Muito show, né. E tem o Do Yourself. É isso. Aí você tem a foto do passo a passo desse recurso. Ah, é verdade. Para quem quiser lançar a mão e tentar em casa. Isso mesmo. Pelo de bola. O primeiro passo, né, é escolher a parede, altura, como eu falei, por volta do 1,40 de altura. Colocar a fita crepe. É importante você passar a mão nessa fita crepe, para que não fique bolhas de ar nessa tinta ultrapasse do limite que você queira e isso transborde. Ah, tá vendo no terceiro aí o Augusto passando a mão na fita para deixar bem justinha na parede. E aí ele começa, no caso ele começou pelos recortes, que são essas partes do perímetro aí da pintura. E depois ele vem com o rolo, dando até um recadinho aí para mim. E aí, Ana. E aí, Augusto. Adorei que você participou aqui da nossa exemplificação. E o resultado vocês viram, né, na foto anterior. Show de bola. Não é nada complicado também, né. É, mas eu prefiro ficar quietinha aqui no jornalismo, fazendo o que eu quero fazer. É, mas é o lance que descomplica isso aí, né. E dá para passar também para um profissional que for fazer, né. É, eu não me arrisco, mas sempre tenho o mais corajoso que eu, que vai valer a pena. Mas está aí a Ana para salvar a gente nessas horas aí, né, Ana. Sempre. Como é que liga, como é que entra em contato contigo? É, pode ser através do Instagram, tá, arroba a mais underline arc. Ou pelo meu celular, é 11, em São Paulo, 99-670-2708. É comigo mesmo que vocês falam.